Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Félix Siqueira. Obrigada pela presença, Félix. Eu que agradeço, Juliana. E nós aqui da Embrapa Agroenergia agradecemos o convite da Conexão Ciência. Hoje vamos conversar sobre a integração da cadeia produtiva de alimentos com a de biocombustíveis. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Experimentos têm mostrado a possibilidade cada vez maior de integrar as cadeias produtivas de alimentos e de biocombustíveis. Uma maneira de fazer isso seria por meio dos cogumelos, que além de servir como alimento, pode também contribuir para gerar energia renovável. Félix, então explica isso para a gente. Como é que o cogumelo pode agregar valor à cadeia produtiva dos biocombustíveis? Bem, primeiro precisamos entender o que são cogumelos comestíveis. Então, os cogumelos comestíveis são fungos cultivados de maneira que possa gerar um alimento. Então, é muito comum se comparar a produção de cogumelos com um cultivo de uma planta. Então, ou seja, ele é um fungo, ele é um micro-organismo, só que ele tem uma fase, que é a fase de formação de um corpo, que é o cogumelo. Então, ou seja, nós estamos falando de fungicultura, ou seja, cultura de fungos. E esses fungos, nesse caso, são fontes importantes de proteína. Então, esses fungos, eles crescem na natureza, após temporadas de chuvas, de primavera e assim por diante. Você observa a formação desses corpos em troncos, em restos de madeira, que são o seu habitat natural. Então, há muito tempo, na cultura asiática, na Europa ocidental e assim por diante, já se tem essa questão do cultivo de cogumelos comestíveis utilizando resíduos vegetais. Então, qualquer, teoricamente, é possível cultivar cogumelos comestíveis utilizando biomassas vegetais, restos vegetais, que estão ali na propriedade das famílias rurais. Como é que entra, então, essa questão, a relação do cogumelo com a produção de biocombustível? Então, a ideia, se você tem biocombustíveis, eles também são oriundos de plantas. Então, vamos pegar o caso do biodiesel. Então, você produzir biodiesel, você precisa de sementes. Sementes de plantas que vão ser prensadas e depois dessa prensagem vai se gerar óleos. Esses óleos, eles podem ser encaminhados ou para produção de biocombustíveis ou óleos para alimentação humana, dependendo do tipo que nós estivéssemos falando. Só que depois dessa prensagem, você tem a parte sólida, que estava da semente. Essa parte sólida, normalmente, dentro de uma produção de biocombustíveis, de biodiesel do Brasil, por exemplo, ela, a soja, que é o carro-chefe, depois dessa prensagem, obtém-se o óleo. Esse óleo vai-se para o uso de produção do biodiesel. E a torta, ela vai como um insumo para a produção de animal. Bora. Então, nós temos um resíduo sólido vegetal ali. Então, é possível fazer uso desse resíduo sólido também para cultivar fungos, nesse caso, os cogumelos. Então, depende de qual é a cadeia que nós estamos falando. E o que seriam as tortas que você mencionou? As tortas, então, quando nós pegamos essas sementes, soja, caroço de algodão, pinhão manso, entre outras, o dendê, o fruto do dendê, e fazemos a prensagem desse fruto, nós vamos extrair o óleo. Então, essa extração, então você tem essa extração, ela pode ser de forma física ou ela pode ser de forma química. Se ela é uma forma física, a gente chama de torta, né? E o mapa, o Ministério da Agricultura também designa dessa maneira. Se é uma prensagem, né, e a extração desse óleo é por forma química, a gente chama de farelo, certo? Então, ou seja, então, pega-se essa semente e faz essa prensagem e você gera dois produtos. Os óleos, líquido, e o sólido, o material vegetal que pode ser, então, empregado para diversas aplicações. Uma delas, ração animal. Outra, que é o nosso objetivo, é produzir, antes de chegar à ração animal, produzir um outro alimento, os cogumelos. Entendi. Então, no caso, a pesquisa que a Embrapa está desenvolvendo, né, tem um foco específico com dois produtos, duas oleaginosas, que seria o pinhão manso e o algodão. É isso? Por que essas duas? Na verdade, nós temos três focos, né? São três oleaginosas, são dois projetos concomitantes, né, focados em três oleaginosas. O primeiro, né, é o dendê, né, que está inserido dentro de uma cadeia, uma dendecultura muito forte dentro do Norte, principalmente no estado do Pará, né, que gera uma quantidade de resíduos muito grande, de resíduos sólidos depois da prensagem, da obtenção desse óleo, né, e gera uma cadeia, uma quantidade enorme de resíduos sólidos, material vegetal, e que não tem uma aplicação direta. Segundo, o segundo e o terceiro produto, sementes, são as sementes de caroço de algodão e de pinhão manso. Por que caroço de algodão e pinhão manso? O caroço de algodão, por ser a terceira matriz de biodiesel no Brasil, né, ela é a terceira, ficando atrás aí, apenas de soja, soja, e a outra que é de origem animal, que são o sebo bovinho. O qual, essa questão do pinhão manso, que seria a outra que nós estamos estudando, é em função de uma planta com alto potencial de produção de óleos, no entanto, ela tem algumas problemáticas do seu uso para a ração animal. Então, desta maneira, o que eu posso resumir para você é, temos interesse em três fontes oleaginosas no Brasil, né, que em alguma etapa dela, temos alguns gargalos para aproveitamento dessas biomassas vegetais. Sim. Ou seja, então no caso do Dendê, nós temos um problema de não ter uma aplicação para a ração animal, por exemplo, direta. No caso do caroço de algodão, nós temos apenas uma aplicação parcial. Por quê? Porque o caroço de algodão só é liberado para utilizar a torta do caroço de algodão, depois da extração, só é permitida para o uso com ruminantes, cabras, bois, vacas, né, e assim por diante. No caso do pião manso, há a extração do óleo, mas no entanto, não se pode aplicar nenhuma essa torta para fim de alimentação de animais. Por quê? Essas duas tortas, né, oriundas do caroço de algodão e do pião manso, elas possuem biomoléculas, moléculas na sua constituição, que são tóxicas, né, quando ingeridas pelos animais. Então, no caso do pião manso, nós temos os ésteres de forbol, né, são moléculas químicas, né, que ao ser, que o animal, sem ingerir essa torta, ele acaba se intoxicando, né, e vindo a óbito, vai morte. Então, por isso, você não tem, né, se a gente pensar dentro de uma indústria de extração de óleo de pião manso, você só tem um produto, um ativo financeiro para aquela indústria, o óleo. Sim. Porque a torta, ela só vai poder, não é usada para a ração animal, como é o caso da soja. A indústria da extração de óleo de soja, ela é muito forte. Por quê? Porque você tem dois produtos de extrema importância dentro das áreas comerciais. O óleo humano ou biodiesel, né, a questão da torta que vai direto para os animais, que são fontes de proteína humana, depois ovos, queijo, carne e assim por diante. Então, o pião manso, extra de forbol. No caso do caroço de algodão, né, ele tem uma problemática parcial. Só é possível aplicar a torta do caroço de algodão para ruminantes. O gozipol, né, ele é tóxico apenas para monogásticos, ou seja, suínos, aves, peixes, e isso a gente não pode administrar como insumo, ou seja, uma mistura na ração daqueles animais, a não ser que você passe por um processo de destoxificação. No caso dos ruminantes, o caroço de algodão, ele pode ser aplicado parcialmente também. Então, por exemplo, não se recomenda utilizar torta de caroço de algodão para reprodutores, em função do gozipol ser uma molécula que pode causar infertilidade a esses animais. E o consumo também tem que ser dosado. Então, ou seja, em grandes quantidades pode causar algumas injúrias, alguns desgastos no animal. Isso não é desejado. O cultivo, então, de cogumelos comestíveis nessas tortas, né, nesses substratos, tanto do pinhão manso quanto do caroço de algodão, seria uma solução, então, para acabar com essa toxicidade? Então, o que nós observamos no nosso trabalho e no nosso objetivo é exatamente isso. Então, como fazer, né, para aproveitar, a melhor forma de aproveitar, né, essas tortas do pinhão manso, né, e do caroço de algodão, e também do dendê, que apesar de não ter toxicidade, não tem uma aplicação, né, então, ou seja, como fazer isso? Então, nós, conhecendo um pouco da fungicultura, né, o que nós temos é, é possível, então, pegar uma biomassa vegetal, fazer com que esses fungos cresçam sobre ela e gere os cogumelos. Só que aí nós temos uma pergunta, né, a ser respondida e que está sendo respondida durante essa pesquisa, que é, quando você cresce esse fungo, né, para gerar o cogumelo comestível, a torta que ali ficou, que vai sobrar um resíduo, né, que é um resto de vegetal e um resto de cogumelo, ou seja, um resto de fungo. Essa torta final, depois dessa colheta do cogumelo, ela tem ou não tem rastros ainda da toxicidade original daquela torta? Então, essas são as perguntas que motivaram a nós entrarmos nesse tipo de pesquisa. E quais têm sido os resultados? Isso já foi comprovado, então, que o cogumelo tira essa toxicidade? Então, nós temos testado, nós temos uma diversidade de fungos, né, de cogumelos, muito grande no Brasil. Nós temos uma biodiversidade enorme. Nós temos na nossa coleção da Embrapa, de várias unidades da Embrapa e de parceiros, hoje nós estamos com mais de 120 fungos. Dentre esses, nós já testamos mais de 60, que podem ser com potencial destoxificador, tanto da torta do pinhão manso, quanto da torta do caroço de algodão. Então, diante desses dois anos, né, que é um pouco mais de dois anos que nós estamos tocando esse projeto, nós já chegamos em algumas espécies que são capazes de destoxificar, tanto o caroço de algodão, quanto o pinhão manso. Todas essas espécies são comestíveis? São comestíveis, mas não são comerciais. Juliana, o que nós podemos observar é o seguinte, quatro espécies, né, dominam comercialmente, né, a fungicultura mundial. São elas, o champignon de Paris, né, o brinquinho que você vê no mercado constantemente, que tem lá o seu nome da sua espécie, agaricus bisporus, né, o chimeji, que é uma espécie que a gente chama de pleurotus, né, o shiitake, que a gente chama de lentínula, e algumas outras com aurícula, mas de gosto asiático. Então, essas espécies, né, elas flutuam ali como as espécies mais cultivadas ao redor do mundo, sendo que mais de 80% desse comércio você vai encontrar entre champignon, shimeji, né, e o shiitake. Essas são as três. Então, das espécies que nós observamos, algumas dessas estão dentro deste grupo e outros comestíveis que não são comercialmente ainda conhecidos, que é outro desafio, né, ou seja, também conhecer os cogumelos comestíveis nativos do Brasil, né, com a especificidade climática do Brasil, né, só por um exemplo, né, se você me permite, né, o champignon, por exemplo, ele é de clima temperado. Então, ou seja, você precisa de uma estufa, né, climatizada a 15 graus Celsius. Bom, aqui no Brasil nós vamos ter apenas nas regiões sul e no inverno, né, com essas temperaturas. Então, nós vamos ter uma problemática para o fungicultor, que é a questão do custo da energia elétrica. Então, imagina, se nós temos uma diversidade de tortas, de matérias-primas, vegetais, disponíveis ali naquela empresa ou naquela comunidade rural, naquela agricultura familiar, naquela associação, e você tem uma espécie nativa, que é uma fonte de proteína importante, né, interessante, que não é uma proteína animal, isso também é o outro nicho a ser explorado, que é o que nós vamos buscar nos desdobramentos desses projetos. Ok, Félix. Então, daqui a pouco a gente continua a falar sobre a pesquisa. Tá bom, obrigado. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Félix Siqueira, sobre a integração da cadeia produtiva de alimentos com antibiocombustíveis. Félix, então, qual é o impacto econômico ao agregar? O cogumelo, a cadeia produtiva de biocombustíveis? Bom, os projetos que estamos trabalhando, né, sobre a liderança da doutora Simone Mendonça e minha co-liderança, a Embrapa Agroenergia, o que nós estamos buscando é fazer com que os fungicultores comecem a se aproximar das indústrias de processo de oleaginosas. pensando, né, se essa indústria do caroço de algodão, por exemplo, que já existem indústrias consolidadas de caroço de algodão e de dendê, nesse caso, elas têm matérias-primas, né, que podem ser utilizadas como substratos para o cultivo desse material. Então, vejamos, então, se nós não temos naquela localidade, vamos pegar aqui Brasília e o entorno onde nós estamos inseridos. Se você tem aqui no entorno, nós já temos algumas processadoras de torta de caroço de algodão. Se naquela mesma localidade nós conseguimos, né, associações de agricultura familiar, né, ou empresas interessadas em aproveitar aquele material para o uso, né, dessa torta para o cultivo do cogumel, você já tem a proximidade de uma extratora com um outro que quer produzir um alimento. E o mais importante é você gerar dois outros alimentos. Vamos pensar, se você tem, né, o caroço de algodão, a torta dele, que já é destinada diretamente para os ruminantes, se nós fizéssemos uma parada antes dele ir diretamente, né, parar no fungicultor. O fungicultor utilizar isso por um determinado tempo, 40, 50 dias, e depois ele, novamente, aquele fungicultor devolver para o setor de ração animal uma matéria-prima com melhor qualidade. Então, o impacto econômico sobre isso seria muito interessante. Não temos isso mensurado ainda, porque nós não temos ainda empresas que estão trabalhando consolidadas dentro desse processo. Mas é um dos objetivos dos projetos. Ou seja, você ter, né, empresas extratoras ligadas a fungicultores locais, depois desse fungicultor escolher o seu cogumelo, colocar ele no mercado, como é o mercado de Brasília, de mais de, né, Brasília em torno de mais de 3 milhões de pessoas, né, ele vai pegar aquela amostragem que foi crescida e devolver, vender, o fungicultor vai vender aquilo para, como ração animal, e o indivíduo, a empresa da ração animal vai ter um produto com maior teor de proteína, moléculas, né, bioativas, de interesses muito grandes. Porque esses cogumelos também são chamados, conhecidos, alguns deles, popularmente, como comestíveis e medicinais. Eles têm também propriedades, atribui-se algumas propriedades medicinais a eles. Então, ou seja, então, é possível você ter uma ração, ou pelo menos um insumo de uma ração, com melhor qualidade. E esse é o impacto econômico que nós queremos, gerar mais empregos, mais empresas, né, uma ração que vai chegar a um animal, seja ele um monogássico, poligássico, combinante, com a melhor qualidade. Então, isso aumentaria a produção de cogumelos no Brasil. É, esse é um outro desafio, Juliana, né, Vejamos, nós somos um país latino-americano, com uma biodiversidade gigantesca, né, com uma quantidade de proteínas, né, vasta, quantidade de frutas e assim por diante. E, provavelmente, um dos países que mais tem espécie de cogumelos. Mas somos um país que não temos cultura disso. Nós importamos essa cultura asiática, né, da Europa Ocidental e assim por diante. Então, nós precisamos crescer, né, essa fonte de proteína saudável. É uma proteína saudável a consumir cogumelos. Né, japoneses, chineses, já fazem isso há mais de 5 mil anos. Então, temos aí dois estados, né, o estado de São Paulo, bem consolidado, com relação a essa questão das produções de cogumelos. Mas lá, eles, boa parte, usam serragens, né, serragens de eucaliptos e assim por diante. O estado de Minas, né, e hoje nós temos três empresas, grandes empresas, inseridas no Brasil que produzem muito cogumelos. Mas ainda para capitais e pessoas, né, ainda com preço muito caro. O que nós queremos é mais gente produzindo com melhor preço no mercado. Então, os estados de São Paulo é o foco hoje de produção, mas já temos também na Bahia um grande produtor, uma grande empresa produtora que já está atendendo também ao Nordeste Brasileiro. Os benefícios ambientais também são muitos, né, considerando a utilização, o aproveitamento de toda essa biomassa vegetal. Exatamente. Então, assim, no caso do Dendê, voltando ao caso do Dendê, sim. Então, veja, nós temos então uma agroindústria que processa óleos, né, através dessas sementes dessa palmácia e gera muito resíduo. Esse resíduo sólido e líquido também, né, tem um influente, mas esse resíduo sólido, ele tem um impacto. E não é só um impacto ambiental, é um impacto financeiro sobre essa empresa. A empresa, né, de óleo de palma, de Dendê e de palmiste, que são os dois tipos de óleo, ela só tem esses dois ativos, ativos, né, para vender. Ou é óleo de palmiste, ou é óleo de palma. Imagina, se nós temos ali no mesmo pátio daquela agroindústria, né, diversas toneladas de material vegetal passível de ser utilizado para uma cultura, fungicultura, né, cultura de cogumelos, você vai gerar, né, diminuir esse impacto ambiental dessa matéria-prima, gerar um novo ativo para aquela empresa, né, que ali está instalada, e gerar um nicho de consumo de uma outra fonte de proteína no norte, que seria extremamente importante. E muitos empregos, né, e é nisso que nós estamos trabalhando, né, Então, queremos, vamos dar continuidade, o projeto, ele tem, por término de contrato este ano, mas vamos renovar, e já estamos iniciando, né, outros projetos buscando isso. Quais são as vantagens econômicas, financeiras e sociais sobre essa integração da fungicultura com as processadoras de sementes oleaginosas no Brasil? Então, sempre com foco na fungicultura. A fungicultura, porque se nós temos, né, voltando daquilo que nós já tínhamos dito atrás, né, se nós temos uma biodiversidade de fungos comestíveis no Brasil ainda não explorados, então nós temos um nicho muito grande, uma quantidade de trabalho a ser desenvolvido por muito tempo. Outra coisa, Juliana, que eu acho que é importante salientar, né, a todos os ouvintes, né, é a questão da, as pessoas hoje, elas buscam maior conhecimento do que elas estão consumindo. Sim. Então, ou seja, se você tem, né, rotulado ali, que é um alimento que te traz maior benefício à saúde, né, as pessoas tendem, né, a consumir mais isso. E os cogumelos comestíveis, eles são alimentos humanos, né, que já são atribuídos diversos benefícios. São chamados de nutracêuticos, né. Então, nós podemos, então, aproveitar este momento em que as pessoas olham para o seu alimento de forma diferenciada e gerar, né, impactos sociais em um novo nicho de negócio. Não só a saúde também, como o ambiente também, né, o consumidor hoje está bastante preocupado. Exatamente. Então, se você tem, né, menor resíduo, né, porque por mais que esses resíduos vegetais sejam vegetais, eles são, eles vão ser decompostos, mas a partir do momento em que você aglomera essa quantidade de material sobre o solo, o tempo de decomposição disso é longo. Sim. Então, as empresas, elas também podem ser penalizadas pelo CONAMA, né, ou pelos órgãos ambientais locais por não tratar o seu resíduo sólido. Então, a nossa ideia, nossos trabalhos estão voltados para o sentido de utilizar essas biomassas vegetais que são os nutrientes para esses cogumelos, ou seja, para esses fungos, e depois, então, colher eles, botar isso nas gômbolas dos mercados, dos restaurantes, dos pratos, né, e aquele material que sobrar, aquele fungicultor terá um outro ativo financeiro, não só o cogumelo, mas também a torta que ali sobra para conversar com o produtor de ração animal. Então, ele vai ter uma conversa com o produtor de ração animal. Olha, essa torta, além de ter o volumoso vegetal, ela também tem um volume de resíduo microbiano que tem alguns benefícios. E é nisso que a gente vai estar focando nos próximos, nos nossos próximos etapas de trabalho, é caracterizar essas moléculas que sobraram ali para a aplicação da ração animal. Então, esse é o nosso foco. Ok, Félix. Então, parabéns pelo trabalho e sucesso aí com os resultados da pesquisa. Nós é que agradecemos. A Embrapa Agroenergia agradece. A Conexão Ciência é você, Juliana. Obrigada pela entrevista. Obrigada. E o Conexão Ciência fica por aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. E o Conexão Ciência Tchau.